Uma das grandes marcas do mercado internacional, uma das mais sofisticadas, é a Bottega e Veneta. E nessa estação, o inverno 2017-2018, veio glamuroso, sofisticado e elegante. Vale a pena você conferir o melhor da moda internacional aqui no programa Via da Moda, hoje com o destile de Bottega e Veneta. Via da Moda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto